Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Trouxe a tabela porque não virou algo mais tão assustador olhar pra tabela, né? A gente, ao longo da temporada, em muitos momentos, sentiu medo de olhar a tabela. Vou ser bem sincero com vocês, em muitos momentos eu pensava e abria a tabela e falava Melhor não, porque a situação do Atlético é muito difícil. Que bom, o Atlético conseguiu reagir, acho que o empate na Bahia é triste pelas circunstâncias. É muito complicado você ter um time que cede pelo menos 14 pontos num cenário de campeonato brasileiro, só num cenário de campeonato brasileiro, que poderia estar numa zona de classificação pra Libertadores se não fosse esses pontos. E acho que isso é muito sintoma da falta de elenco, da falta de perna. E esse jogo contra o Bahia é mais um passo que a gente dá nessa sequência de pontos perdidos. Mas beleza, acho que nesse momento, vou rip de uma frase do Mano Menezes e uma frase que eu já falei aqui também. Todo ponto, ele vale ouro. Todo ponto, ele tem um valor muito grande. E na Bahia não foi diferente. O Atlético, nesse momento, chega aos 41 pontos. O Atlético, nesse momento, dependendo do resultado de Criciúma e Fluminense terça-feira no Maracanã, ele abre quatro pontos da zona de rebaixamento. E dá pra dizer com toda a tranquilidade do mundo que ninguém esperava, porque faltando três rodadas pra gente acabar o campeonato, a gente teria uma folga tão confortável da zona de rebaixamento. Assim, não é o campeonato que a gente imaginava, mas já que a gente entrou nesse campeonato, acho que a gente tá conseguindo respirar a partir dos resultados dos últimos jogos. E, assim, se você pegar a nota de corte dos últimos cinco jogos de todos os times que estão na parte de baixo da tabela, só o Vitória pontuou mais que o Atlético. Isso vem fazendo muita diferença na hora da gente reagir. Nem Atlético Mineiro, nem Vasco, que estão acima da gente, pontuaram mais que a gente. Então, o Atlético, ele reage no momento certo da temporada. Isso, pra mim, é um fato. São sete pontos nos últimos 15 disputados. Um aproveitamento que tá longe de ser o aproveitamento que o Atlético teve no campeonato, cerca de 50%. E o Atlético, ele começa a respirar de maneira muito mais segura. Eu acho que dá pra dizer. Respirar de maneira muito mais segura. Então, eu queria trocar uma ideia com vocês sobre essa reta final de temporada, minha rapaziada. Por que eu queria trocar uma ideia com vocês sobre essa reta final de temporada? Porque eu acho que o que sobrou é simplesmente se livrar do rebaixamento. Vai ser ótimo estar ali numa situação de se classificar pra próxima Copa Sul-Americana. Mas, nesse momento, o que sobrou é, basicamente, se livrar do rebaixamento. É ótimo quando surge um Beleze, que é um jogador que traz esperança. Surge um Godoy reagindo. Mais uma boa partida do Godoy. Mas, assim, eu tô vendo gente crucificar o Emerson. Eu tô vendo gente criar uma porrada de títulos pro trabalho do Lutz. Então, assim, nesse momento, é só se livrar. Na próxima temporada, a gente precisa pensar em ideia de jogo. Na próxima temporada, a gente precisa pensar em conceito. Na próxima temporada, a gente precisa pensar em um elenco mais vasto. Mas, pra isso, a gente precisava ficar na primeira divisão. E, assim, a missão, ela ainda não acabou. A missão, ela ainda existe ali no ponto de ver o Atlético se salvando de forma definitiva. De ver o Atlético se salvando de maneira por completo. Então, eu acho que é querer mais do que o cenário pode nos dar. Exigir um Atlético jogando bem ou exigir um Atlético com ideias ou exigir um trabalho do Lutz mais complexo. Nesse momento, e, assim, não é nem defendendo esses caras. Acho que se a gente tiver uma opção de nome melhor que o Lutz pra próxima temporada, beleza. Eu gostaria de uma sequência porque eu acho que todo profissional, a partir do momento que tem mais tempo de trabalho, a tendência é melhorar. Mas se o Atlético tiver uma opção melhor que o Lutz, vamos embora. Pra gente recomeçar a temporada, pra gente montar o elenco. Sabe? Acho que a renovação, ela faz sentido. Acho que o que a torcida tá pedindo em relação à renovação faz sentido. Mas eu acho que a renovação na diretoria é improvável, mas pode ser importante. A renovação no elenco é mais possível e também acho que é muito importante. Mas eu acho que se o Atlético precisa de alguma coisa é renovação no clima. Se o Atlético precisa de alguma coisa é acabar esse ano de alguma forma. O mais rápido possível. O Atlético tem que correr pra ganhar do Fluminense e acabar 2024. É um ano que não tem mais clima pra fazer futebol. Por tudo que aconteceu. E acho que esse gol contra o Bahia potencializa ainda mais isso. No sentido de um ano que deu muita coisa errada, um ano que tem um peso, uma bagagem emocional muito grande. Então acho que ano que vem quando a gente tiver renovado depois de umas férias de Atlético com alguns reforços começando uma temporada nova a gente vai estar com óculos menos embaçado pra ver o real potencial desse time. Volto a dizer é um time com potencial a partir do momento que for bem trabalhado. O Atlético ele não foi bem trabalhado ao longo do ano e você pode ter suas dúvidas se o Lúcio é essa pessoa pra trabalhar bem ou não o Atlético. Eu talvez também tenha dúvida se o Lúcio é essa pessoa ou não. Mas dentro de um contexto eu quero ver vários desses jogadores dentro de uma ideia dentro de um conceito que eu acho que eles podem entregar muito mais. Eu acho que o Atlético ainda tem um teto técnico reprimido muito grande. mas assim a gente só vai tentar decifrar se esse teto existe ou não existe a partir do momento que acaba o ano. Então assim o jogo contra o Fluminense virou o jogo mais importante da temporada. Só pra gente encerrar só pra gente falar beleza acabou respiramos aí tentar pontuar ao máximo contra o Bragantino e o Atlético Mineiro ver se a gente consegue uma vaga na próxima sul-americana pra não ter uma queda tão grande de receita e cara recomeçar recomeçar anos de times deu errado anos de times deu errado do Atlético deu errado pra caramba por erros de todo mundo mas assim recomeçar é uma chance que a gente tem no futebol né então eu não quero nem ficar analisando muita coisa desse ano porque eu acho que a gente tem que deixar muita coisa pra trás e as vezes deixar muita coisa pra trás não é necessariamente deixar por exemplo metade do elenco pra trás o Atlético ele tem que deixar a versão do Zappelli 2024 pra trás deixar a versão do Skivel 2024 pra trás deixar a versão do Thiago Heleno 2024 pra trás 2024 também não define esses jogadores os momentos difíceis da temporada não definem o elenco do Atlético não definem quem vão estar lá e assim com todo respeito você nesse momento provavelmente vai falar que eu sou passapando mas a questão não é essa a questão é só acaba o ano e depois senta numa mesa entende como quer jogar vê o elenco quem faz sentido ou quem não faz sentido não também pô toma ações pouco racionais baseada no ano ruim quem tem que tá revoltado e não pensar a partir de um ano de merda é você você é torcedor aí eu tô fechadão se você tá puta tirando pra tudo todos os lados possíveis e impossíveis você tá na razão mas assim ia ser mais um grande erro da diretoria agir de maneira pouco racional de maneira extremamente emocional de maneira pouco assim como a gente espera que uma diretoria de futebol funcione pensando o jogo pensando como a gente quer que o Atlético atue sabe mas assim de 2024 não tem muito o que tirar não rapaziada o Fluminense acabou assim é e vai ser um respiro de alívio muito grande assim a torcida do Atlético nunca desejou tanto um final de temporada como tá desejando de 2024 e nunca desejou tanto um recomeço como tá desejando de 2000 pra 2025 né o recomeço de 2025 eu acho que esse recomeço ele pode ser muito bonito se ele for bem trabalhado eu vejo um Atlético com capacidade de ter opções ter possibilidades ali de montar um time competitivo pra próxima temporada não necessariamente um time caro ou hypado é uma preocupação que eu tenho com o torcedor do Atlético eu não sei qual a expectativa que o torcedor do Atlético tem hoje sobre questão de vantagem de elenco se eu sou torcedor do Atlético eu não espero muito grandes reforços pra próxima temporada eu espero um elenco mais amplo mais homogêneo com mais opções como por exemplo como a gente trouxe aqui do Luiz Fernando mais um elenco de grandes contratações mudando de nível eu acho que a grande mudança de nível pro próximo ano aí a gente vai elaborar isso mais num grande num outro vídeo é é de ideia é como o Atlético vai se comportar como o Atlético vai se postar qual vai ser a ideia de jogo ao longo da temporada o que que a gente vai postar pro ano uma ideia pros jogadores seguirem ao longo do ano inteiro e eu acho que isso vai tirar a melhor versão dos jogadores nisso a gente vai ver muito mais a qualidade do que os defeitos dos atletas que eu volto a dizer existe um teto técnico reprimido cinco técnicos na temporada gente muita ruptura muita mudança não dá pra dar certo não valeu tamo junto teto técnico